Aimundo Donato Nunes Ribeiro, em orgulho como sentimento de satisfação de seus pais, Henrique Nunes Ribeiro, em memória, ferroviária, mas cuja função específica de mestre eletricista, que ingressou na estrada de pé ao Central do Brasil e de sua mãe, Dona Laudivina Gonçalves Jericó, mais popularmente conhecida como Dono Cheiro, que era uma pessoa querida em toda Montes Claros e região, que trabalhava incansavelmente para ajudar o marido a criar os filhos com respeito e dignidade. Casal que, por 59 anos, criou 23 filhos. Raimundo Donato Nunes Ribeiro, em nono, iniciou sua carreira de jogador de futebol no Ateneo e indo para a categoria de júniores dos clubes de regatas Flamengo e depois o Bangu Atlético Clube do Rio de Janeiro, se juntando a seu irmão Cacau, onde passaram a jogar juntos. A partir de 1992, iniciou a sua trajetória no transporte coletivo em nossa cidade. Ingressou na função de vigilante na Associação das Empresas de Transporte Coletivo, onde ficou por um longo período. Enviou você... Enviou você...